As centrais sindicais e movimentos sociais voltaram a protestar contra os juros exorbitantes fixados pelo Banco Central em frente ao prédio da instituição na capital paulista. A TV Agência cobriu a manifestação. Juruna, estamos aqui em um ato contra um juro alto. Em que o juro prejudica a vida do trabalhador? Com juros a 14,25% ao mês, é o maior juro do mundo, digamos assim. Primeiro ele traz desemprego, ele diminui os investimentos na produção, porque todo mundo vai querer ganhar no sistema financeiro. Com isso gera desemprego, gera menos consumo, menos produção. Por isso que as centrais sindicais se uniram, todo mês vem aqui protestar, exigir que o governo reduza a taxa de juros para melhorar o emprego, melhorar a produção e o consumo. Primeiro porque tira os recursos básicos da população. O ano passado foi enviado para os bancos internacionais 512 bilhões de reais. Pois é dinheiro da saúde, dinheiro da educação, dinheiro para moradia, para investir na produção. Com esses juros de 14,25%, o que acontece é que quebra as empresas e aumenta o desemprego. Nós já estamos com 12 milhões de trabalhadores desempregados. Porque na verdade esse juro, no tamanho que está, ele na verdade subtrai toda a possibilidade de geração de emprego, de geração de política industrial, geração de riqueza real. Porque na verdade esse juro, da maneira como está, dá a impressão de que existe uma riqueza muito grande, mas não existe riqueza na verdade, porque dinheiro não gera dinheiro. Só gera riqueza na verdade, é a produção, a produção da indústria, o trabalho, a mão de obra. Então essa riqueza produzida por juros é uma riqueza fictícia. Os juros que estão sendo cobrados no nosso país são juros exorbitantes. E é parte de uma política que tem no país de privilegiar as grandes empresas, privilegiar os bancos, privilegiar o pagamento da dívida pública. Ao mesmo tempo que retira recursos da saúde, da educação. E agora com essa famigerada PEC 241, que visa congelar a miséria e aprofundar a miséria para os próximos 20 anos. Hoje nós estamos reivindicando que o governo baixe a taxa de juros. O cupom se reúne hoje e é importante que eles abaixem a taxa Selic, porque a taxa Selic é que regulamenta os juros de todos os bancos, é que regulamenta os juros que é aplicado no mercado financeiro. Isso prejudica a compra no comércio, prejudica o financiamento da casa própria, isso prejudica o consumo do povo brasileiro. Então hoje tem um agravante, que depois que o Michel Temer assumiu, os bancos públicos estão com taxas de juros até maiores do que os bancos privados. Então esse é o governo que nós estamos combatendo e pedindo mudança na política econômica. Música Música